Olá gente, bem-vindo ao Charler Vilhos. Bem-vindo ao Charler Vilhos. Charler e Hailey, certo? Hoje eu estou com uma ballerina. Hoje como você tem que se vestir na escola? Ballerina! Não, do que você quer ser quando você crescer, certo? Ballerina! Aí do que você se vestiu? Ballerina! Você quer ser uma ballerina, baby? Aí a Hailey também, filha? Você quer ficar igual só no seu sistema? Olha o cabelo dela. Eu quero isso. Até a Hailey quer também. Deixa a mamãe ver o seu, baby. Nossa, a Hailey também ama ballerina, né? Como que a ballerina faz? Mostra, Hailey. Assim! Olha lá, filha, faz com a tata, bebê. Nossa, que ballerina linda! Deixa eu ver, filha. Uau! Vai dançar junto com a tata? Quem vai levar a tata na escola hoje? A Hailey, mamãe! Yeah! Opa, está trabalhando. Yeah! Baby, do que você paga, baby? Gente, olha a Hailey de ballerina. Baby! Botinha! Botinha! Essa botinha é do que, baby? De princess? Mas é de chuva, né? Rainbows! Está chovendo hoje, baby! A tata foi para a escola, você levou a tata na escola hoje. Onde que a gente vai agora? Pensa! No supermarket! O que a Hailey quer comprar no supermarket? O que a Hailey quer comprar no supermarket? Pão de queijo! Pão de queijo! Brinquedo? Não! Pão de queijo! Pão de queijo! Pão de queijo, baby! Você ama pão de queijo? Onde que a Nenê comeu muito pão de queijo? Lá no Brasil? E comia muito? Você só quer pão de queijo agora? Yes? Vamos com a mamãe no supermarket? Ah! Tirou? Let's go, gente! Vamos no supermarket com a bailarina Hailey! Fala... Let's go! Let's go! Pupi! Pupi? Pupi? Só se aperta! I-ai-ai-yo! Ela tem que cantar a musiquinha, gente! Canta! I-ai-ai-iao! I-ai-iao! 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 O que é isso? O que é isso? Ah, vamos botar a musiquinha do Rain Rain? Tá chovendo hoje? Vamos que vai. Onde que a gente tá agora, baby? No supermercado? O que é ele me assustando? Como que você assusta a mamãe? Ai, meu Deus. Você pegou esse? Mamãe, mamãe. Ai, aqui é o Blue. Blue's Blue's. Bonequinha dela, mas nem sabia. Cadê? Bathtub. Bathtub? Aqui, essa bebezinha aqui é baratinha. Quer escolher uma pra baby? Escolhe uma baby. Qual que você quer? Qual que a bebezinha escolheu? Mostra pra mamãe. Que é o que você escolheu? Escolheu esse, baby? Escolheu um pra Tatu, um pra Haley, um pra Charlotte. Esse é pra Chor? Dois carrinhos, mas já tem carrinho em casa, baby. Não tem dois já lá? Né? Já tem muito brinquedo lá em casa. O que mais que tem? É os pais, é o mundo. Cadê o Brasil? Vamos achar o Brasil? Vamos achar o Brasil. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Brasil. Nossa, achamos. Ali, onde que tá? Onde que tá a vovó, a titia? Onde tá os primos? Aqui no Brasil. Onde que a gente tá? Ai, você achou? United States. Você achou onde a gente mora? Nossa, é muito inteligente, filho. Ih, sentou no chão, galera. Levanta. Aqui os brinquedinhos do Pop-Up Show. Vamos mostrar os brinquedinhos do Pop-Up Show? Olha o tanto que tem, gente. Qual que a Hayley mais gosta? Do Rubble? Play-Doh. Ah, esse é o de Play-Doh? Sim. De brincar com a massinha? Play-Doh. Play-Doh, filha. Qual que é o favorito da Hayley? É o Rubble. Olha que tem muitos do Rubble. Olha o tanto de brinquedo do Rubble, baby. That's a lot. Né? Qual que você gosta mais? Um pezinho. Esse aí também? De cut. De cut. De cortar. Opa. Já pegou um, né? Não é todos. Não é todos. É todos. A gente tem que escolher um. Vamos lá pegar outras coisas agora? De comer? A gente vai pegar comidinha? O que a gente vai comprar no supermercado? Nini! É comidinha. É brinquedo. Só um brinquedo, né? Vamos lá pegar comidinha agora. Gente. Você está indo? Como é que você está andando com o carrinho, baby? Say thank you. É, baby. Você está fazendo sua compra? Olha como é que ela está indo, gente. Gente, eu vou comprar tudo que ela pega. Vamos? Vamos? Vira, 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 vira. 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 Vamos pegar snack. Pegar snack, patatá. Levar no escuro. Qual snack a Heli gosta? Esse aí? Mamãe já pegou esse, ó. Do peixinho que você gosta? Ó o peixinho. Mamãe já pegou. Já pegou. Ah, esse aí? Esse aí é muito forte. Patá não gosta desse. Vamos? Vamos pegar cookie? Vamos pegar cookie? Nossa, filha. Que tamanho de cestinha. Cestãozão. Que isso? Pra pegar os ovinhos? Tá bom, gente. Cabe muito ovinho aqui. Nossa, olha isso, gente. Que a Heli achou. Um monte de decoração de Páscoa. Piu, piu. Aqui. Pra colocar na janela. Happy Easter. Decoração. Olha o tamanho desses cestos. Legal, né, baby? Vamos pra casinha? Já comprou tudo? Você quer tudo isso, filha? Ok, vamos? Aqui, fala bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, gente. Vamos? Aqui, baby. Vamos falar bye-bye? Bye-bye, gente. Olha o que eu ganhei hoje. Wow-wow. Wow-wow. Agora eu tenho um wow-wow. Manda beijo. Bye-bye. 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 Obrigada.